Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal, porque hoje eu vou estar falando sobre o segredo da porta de sapinho aqui no Avatar World. Mas antes de tudo, já deixa muito like e se você é novo, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Galera, quem aí gostaria que essa porta de sapinho abrisse? Eu acho que todo mundo, né? Então como eu sempre quis saber o que tem aqui atrás dessa porta, eu acho que pode ser uma cantina, não sei, mas também pode ser aí um outro lugar de escolinha pros bebezinhos maiores. Bom, tem muitas coisas que a gente pode estar imaginando, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha que tem atrás da porta de sapinho, que eu vou gostar muito de saber. Se você não viu ainda aqui no canal, a Maja criou aqui uma cantina que eu acho que poderia ter aqui dentro dessa porta de sapinho. Então se você não viu, eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo. E eu também fiz um vídeo de como abrir a porta de sapinho, porque eu recebia muitos comentários que teve galera que conseguiu abrir. Então nesse vídeo eu tentei todas as formas do meu jeito, mas eu não consegui abrir a porta de sapinho. Pois é, galera, vou estar deixando o link na descrição do vídeo também se você não viu. E através desse vídeo de como abrir a porta de sapinho, eu recebi vários comentários que teve galera que disse que conseguiu abrir a porta e até viu o que tem dentro da porta de sapinho. Hum, eu fiquei curiosa e separei alguns comentários e vou mostrar pra vocês. O primeiro comentário que eu vou mostrar pra vocês é... Lidiane, acredito que deve ser conta da mamãe ou do papai, tá? Então eu não vou falar o nome das pessoas, eu vou já falar o comentário, tá bom? Aí essa pessoa disse assim, eu também consegui abrir, só que os sapinhos é para colocar na frente do jipe, tem que colocar no lugar desses dois carros, entendeu? Hum, então no vídeo anterior eu não me lembro agora como que eu fiz, mas eu acho que eu vou tentar me lembrar quando eu estiver fazendo na prática, tá? Vou para o próximo comentário. Teve esse comentário também que disse assim, você deveria pegar os três sapinhos de pelúcia e colocar em cima dos carros. Dá certo que eu já vi no YouTube e deu certo, então até no YouTube eles encontraram a forma de abrir a porta de sapinho. Ai galera, será que hoje vamos conseguir aqui desvendar o segredo dessa porta? Bom, vamos para o próximo comentário. O próximo comentário está falando assim, e se pôr o sapinho na mão das crianças dentro do carrinho? Então já estava dando uma ideia ali, né? O outro comentário foi da Alice, ela disse assim, Má, você viu que o pula-pula é de sapinho? Aí talvez abre, né Má? Interessante, né? Ali aquele pula-pula é de sapinho e ali a porta é de sapinho. Bom, fez sentido sim. Teve outro comentário que disse assim, tem que pegar os carros da creche e colocar o sapinho. E o próximo comentário, galera, eu deixei para o final, porque olha só o que esse inscrito disse. Eu consegui abrir, tinha muitas coisas e tem uma surpresa lá dentro que vocês vão ficar admirados. Galera, o que será que tem ali atrás da porta de sapinho? Eu já fiquei assim com muita ansiedade. E eu até peguei o Davi, olha que fofura. Hoje ele está de sapinho, galera. Hoje ele está com um look de sapinho. Então, o que acontece? No vídeo que eu mostrei para vocês de como abrir a porta de sapinho, eu peguei esses carrinhos aqui da creche, coloquei todos aqui e coloquei os bebês, que são esses três bebês aqui. São essa garotinha, essa daqui e também esse garotinho. Mas, como vocês viram, teve um comentário que falou que é para pôr o sapinho na mão das crianças dentro do carrinho. Então, eu vou pegar agora aqui os carrinhos e vou testar para ver se vai dar certo. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa, para quem não sabe como pegar um carrinho aqui da creche, você precisa estar aguando, arregando as plantas. Tem que deixar todas elas grandes, todas elas prontinhas. E aí, vai sair um carrinho aqui nesse pula-pula de sapinho. Então, logo, logo já vai sair, ó, prontinho. Já saiu. Então, eu vou pegar esse carrinho aqui e já vou colocar essa garota que está aqui, tá? E aí, eu já coloco ela e, claro, vou colocar ela aqui também. Prontinho. Agora, eu vou fazer o segredo aqui do jogo da velha, que é acertar, né, aqui o jogo da velha para ganhar esse carrinho bem bonitinho. Eu vou colocar essa garotinha aqui dentro. Pronto. Agora, eu vou deixar aqui. Agora, eu vou fazer o segredo aqui do carrinho para o garotinho, né? Que, na verdade, aquele carrinho que vai ficar bem aqui atrás, né? Atrás dessa... Ai, dessa graminha aqui, tá? Para quem não sabe, você precisa estar abrindo, ó, todos esses girassóis que estão fechados, tanto desse lado, como também aqui desse ladinho aqui. E aí, vocês vão ver que vai estar sendo liberado um carrinho para vocês pegarem atrás daquela graminha, tá? Então, olha só. Abriu, piscou. Quando vocês viram que piscou, já está liberado o carrinho. Então, aqui está. Já vou colocar o garotinho aqui dentro e vou trazer para cá. E como vocês viram, essa inscrita falou para colocar o sapinho nas mãos dos bebês. Então, eu sei que tem sapinho aqui dentro. Eu vou estar pegando aqui. Eu acho que aqui na creche tem dois. Então, eu vou pegar esses dois sapinhos aqui. Deixa eu pegar o Nando aqui. Vou pegar esses dois sapinhos. E vou dar para as criancinhas que já estão aqui fora. E outro sapinho eu vou encontrar lá no shopping, naquela loja de brinquedo. E lá também tem sapinhos, tá? Então, deixa eu vir aqui. Vou entregar aqui. Bom, não cabe aqui na mão da criança no carrinho. Então, eu vou ter que entregar assim para ela. Será que ela pega? Aí. E ela sem, tá? Agora deu certo. Vou colocar aqui na mão dessa criancinha aqui. E aí, ela consegue entrar. Pronto. Agora, eu vou lá no shopping e vou pegar outro ursinho de pelúcia, né? Com formato de sapinho. Que é aqui dessa loja de brinquedo. Opa! É essa loja aqui do segundo andar. Vamos ver se isso vai dar certo. Aqui, ó. Tem esse sapinho aqui, tá? Deixa eu pegar o Nando aqui, porque eu tô lá com o Davi, né? Então, deixa eu pegar aqui esse sapinho. E aqui também tem esse sapinho, ó. Então, na verdade, tem dois sapinhos nessa loja aqui de brinquedo, tá? Então, eu vou levar lá. Na verdade, eu vou aproveitar que eu já estou aqui e vou pegar aquele sapinho que fica aqui dentro desse lago. Pra quem não sabe, tem um sapinho aqui, galera, que fica aqui, ó. Bem no comecinho do lago, tá? Mas só tem esse sapinho aqui, galera. Não tem outro. Então, como vocês estão vendo, eu vou pegar esse homem aqui pra levar esse sapinho pra mim. Pronto. Deixa eu ver se ele pegou. Pegou. Agora, eu vou voltar lá pra creche e vamos testar aí se vai dar certo. Tomara que dá certo. Por quê? Teve galera que disse que fez e deu certo. Por que não vai dar certo com a gente, né? Eu acabei pegando o... Eita, má doida! Pronto. Deixa eu vir aqui. Bom, como vocês estão vendo, tem opção aqui, né? Então, deixa eu colocar esse sapinho aqui, ó, pra estar aguardando a vez dele, né? Vou colocar esses dois aqui. Deixa eu tirar esse homem. Deixa eu tirar o Nando daqui. E cadê a Má aqui? Vem cá, Má. Eita, cadê o Davi? Deixa eu pegar o Davi, galera. Pronto. Prontinho. Deixa eu pegar o Davi. Aí, agora eu vou entregar pra esse garoto esse sapinho porque, na verdade, ele parece mais com os outros, tá? Então, eu vou entregar aqui na mão dele e vou colocar ele aqui dentro. E agora, vamos ver se vai abrir. Hum, não. Não abriu, galera. Não fez nada. Então, eu vou tentar fazer algo aqui diferente. Eu vou pegar esses sapinhos aqui e vou colocar em cima do Pula Pula, como a nossa amiguinha Alice comentou. Você viu que o Pula Pula é de sapinho? Aí, talvez, abre, né, Má? Então, eu vou colocar esse sapinho ali. Esse sapinho aqui também, porque são três sapinhos, né? Vamos ver se vai dar certo. E agora, eu vou pegar esse daqui também. Será que vai dar certo, galera? Ai, 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 ai. Bom, deixa eu ver, galera. Vamos lá ver se vai dar certo. Hum, não. Então, tá. Eu vou pegar, galera, todos os sapinhos e vou colocar aqui. Olha a bagunça de sapo pulando. E eu vou colocar todos. Será que vai dar certo? Olha aí, quantos sapinhos estão pulando. Vamos ver se deu certo. Deixa eu ver. Também não. É, galera. Infelizmente, eu não consegui. Então, como que essas pessoas conseguiram, na verdade? Eu acredito que deve ter, assim, um segredo. Eu sei que aqui está mostrando que está em construção. Mas, se teve galera que comentou que conseguiu, significa que tem uma forma também da gente conseguir estar abrindo, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses sapos aqui que estão pulando. Deixa eu tirar todos aqui, ó. E vou tentar novamente. Deixa eu pegar outro aqui. Está difícil. Pronto. E vou colocar aqui nessa mesa de cogumelo. Ah, mas você acha que vai dar certo? Galera, pode ser que sim. Eu já tentei, mas, às vezes, se a gente trocar um detalhe, um sapinho, pode ser que funciona, né? Então, vamos testar. Bom, eu já fiz dessa forma. Eu já fiz pegando aqui esses três sapinhos aqui. Mas, como vocês estão vendo, eles não ficam em cima do banquinho. Olha que coisa. Então, até comentário. Mal, você tem que colocar em cima do banquinho. Mas, olha aí, galera. Não fica. O ursinho não fica. O único sapinho que fica em cima é todos que ficam em cima da mesa, ó. Nos bancos, eles não ficam. Na mesa, eles ficam. Até esse daqui fica. Até comentário. Ah, você tem que pegar todos os sapos lá do lago e você colocar nos bancos. Mas, eu não achei, galera, se tem mais sapos assim. Eu posso ver se tem aqui no hospital, sabe? Ali naquele aquário. Deixa eu conferir. Ó, não tem sapo aqui, galera. Não tem. E será que no novo escritório tem algum sapo no aquário? Eu não percebi. Deixa eu ver. Também não. Então, eu acredito que só tem esse sapinho mesmo. Eu vou dar uma conferida aqui onde tem os pescadores, né? Então, deixa eu dar uma conferida aqui. Deixa eu vir pro fundo do mar. Na verdade, não vai pro fundo. Então, não tem sapinho aqui também. É... Deixa eu ver outro lugar que pode ter aqui. Eu vou ver na casa da árvore. Será que vai ter sapinho aqui? Eu acho que também não tem, galera. E aqui, se abrir essa portinha? Deixa eu ver. Ah, tem esses bichinhos aqui, ó. Não, não tem. Aqui também não vai ter. É, tem uma cobra, tem passarinho. Mas, o sapinho não tem outro sapinho. Seria bem interessante se tivesse três sapinhos. Assim, a gente conseguiria colocar os três ali, né? Os quatro na mesa e funcionar. Mas, não tem, ó. Aqui também não tem. O único lugar que eu encontrei o sapinho foi aqui. E como vocês estão vendo aqui no fundo do mar, tem outros tipos de peixe. Também tem até uma foquinha aqui, ó. Mas, não tem outro sapinho. Então, só tem aquele mesmo aqui no Avatar World de sapinho de lago. Mas, de ursinho, vocês viram que a gente consegue mais opção. Então, galera, como eu estou mostrando pra vocês, deve ter, sim, uma forma de poder abrir aí essa porta de sapinho. Mas, o segredo de hoje não deu certo. A galera comentou. Eu vim aqui trazer pra vocês, pra testar junto com vocês. Mas, como vocês estão vendo, ó. Já mostrei aqui o dos bebezinhos. Não deu certo. E aqui, eu mostrei pra vocês o da mesa. E também não deu certo, galera. Eu posso até tentar, sim, colocar esse daqui no meio, porque ele é mais diferente. Esse daqui aqui, esse daqui aqui. Bom, não sei, ó. Não deu certo, tá vendo? É, deixa eu ver o que eu posso fazer também. Olha, eu posso colocar esse sapo diferente aqui. Junto com esse, na verdade, ele é igual. Esses dois aqui. E esses aqui, no lugar dos bebezinhos. Será que pode dar certo? Pera aí, vamos testar. Deixa eu colocar esse daqui. Vou pegar esse daqui. Vou colocar no lugarzinho da garotinha. Deixa eu trazer ela pra cá. Prontinho. E eu vou pegar o outro, né, que é do lago. Porque não tem outro sapinho. E aí, eu vou colocar aqui no lugar dessa garotinha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo também. E se eu inverter? Colocar esse daqui pra cá. E esse aqui no meio. Também não. Tá. Hum, deixa eu ver. Deixa eu tentar mais alguma coisa. Deixa eu pensar. E se eu pegar esses dois aqui, que são iguais. E colocar ali. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu tirar esse daqui. Vou colocar esse daqui no meio. Esse daqui. E o outro é igual o primeiro aqui. Então, eu vou colocar ele lá na pontinha. Que pode ser que vai dar certo. Vamos testar. Hum, deixa eu tirar esse daqui. E vou colocar esse daqui. Também não. Deixa eu tirar esse, então. E colocar o do lago, né. Porque muitos falam que o sapinho do lago, que é o que faz abrir a portinha de sapinho. Então, também não. Bom, galera. Como vocês estão vendo, eu tentei aqui de todas as formas. Eu acho que deve ter algum truque, algum segredo aqui. Pra poder estar abrindo essa porta. Eu sei que está em construção. Mas, assim. Se teve galera que conseguiu. Eu acredito que pode ter uma maneira da gente estar abrindo, né. Então, se você sabe como abrir a porta de sapinho. Já deixa aqui embaixo nos comentários pra amar. Que eu vou gostar muito de saber. E vou estar testando aqui junto com vocês. E, claro, galera. Vou fazer uma pergunta agora pra vocês. O que vocês acham que tem aqui atrás da porta de sapinho? Eu, Má, acho que vai ser uma cantina. E vocês, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber. Se você ficou até o final do vídeo. Comenta aqui, sapinho. Que eu vou saber que você ficou até o final. E eu vou te dar três coraçãozinhos. Então, bora comentar. Obrigada a todos vocês. Que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.